Em Toledo, o Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde anunciou que os pacientes com indicação para uso de aparelho auditivo vão conseguir o primeiro atendimento de forma mais rápida. A repórter Roberta Cunha traz as informações pra gente. O novo serviço permite quatro consultas semanais com um especialista e deve agilizar a fila de espera para quem busca esse tipo de atendimento. São pacientes que têm histórico de surdez, histórico familiar também, por algum motivo estão perdendo a sua acuidade auditiva e eles estão nessa mesma fila. Então, nós vimos a necessidade de ter um olhar para essas situações, por quê? Às vezes, eles podem demorar um ano, um ano e meio para passar numa primeira avaliação com o profissional e, após isso, eles ainda serão inseridos numa segunda fila, que é a fila para avaliação do aparelho auditivo, que é feita, então, pelas vagas do Estado. Então, nós pensamos, esses pacientes vão ficar muito tempo em fila, depois vão ter que ser inseridos numa segunda fila, e isso prejudica demais a qualidade de vida do paciente. Então, vendo essa situação, nós pensamos nesse projeto, conversamos com o nosso profissional, que atende aqui conosco, como poderíamos agilizar, mas sem prejudicar os outros pacientes que estão na fila, por ordem cronológica. E, então, o profissional disponibilizou alguns encaixes para essas consultas. Então, serão quatro encaixes semanais, totalizando os 16 durante o mês, e para o mês de julho o projeto já entrou em funcionamento e já foram agendados os primeiros 16 pacientes que tinham alguma observação que tornaram eles aptos a entrar no projeto. Isso, exatamente. O fluxo continua o mesmo, né? A pessoa que tiver alguma queixa, ele procura a sua unidade de saúde, referência, vai passar pela avaliação do clínico, e a nossa rede toda já foi informada do projeto. Então, o clínico, avaliando esse paciente, vendo que ele se encaixa, ele deve inserir o paciente em fila de espera, como sempre foi feito, mas com a observação do que é o caso, para que a gente, quando chegar aqui esses encaminhamentos, a gente possa identificar rapidamente que se trata de um paciente que está apto a participar do projeto. Então, dessa forma, ele não vai aguardar um ano, um ano e meio, conforme aguardaria, se não fizéssemos o projeto. Então, mais rápido, ele vai passar pela avaliação do otorrino, e aí vai possibilitar que, após exames, após o diagnóstico completo, ele seja inserido mais rapidamente na fila de avaliação para o aparelho auditivo. Os atendimentos são feitos aqui na Central de Especialidades, que está localizada na UBS do Jardim Paulista. Mas quem precisa desse tipo de atendimento deve buscar primeiro uma consulta com o clínico geral lá na Unidade Básica de Saúde do bairro. De Toledo, Roberta Cunha.